Essas três personagens foram as mais polêmicas do final de semana inteiro. Jojo Toddynho, Bia do Brás e a cadeira do Datena. A cadeira do Datena ficou conhecida como cadeira do Datena, mas ela não era do Datena não, tá? Primeiro essa cena deprimente, usaram a minha cadeira, né? Eu também não sei quem é ela, mas a cadeira era dela. Peraí aqui, por incrível que pareça, essas três tem mais em comum do que você pode imaginar. Pra começar, a cadeira é preta. Uma das roupas que a Bia do Brás usou nesses dias de Rock in Rio também é predominantemente preta. E a Jojo Toddynho esqueceu que é preta. Sacanagem. E por falar em roupa, a própria Bia do Brás levou o disputado prêmio de pior look do primeiro dia do evento do Rock in Rio. Com esta pérola verde e amarela, homenageando nossa pátria. Já a nossa cadeira, se se candidatasse à presidência desta pátria mãe gentil, agora levaria no primeiro turno. E Jojo já deixou bem claro que em 2026 entrará em mais um reality, dessa vez o reality político que ela vai se candidatar. Mas 2026 eu estou vindo. Nossa pátria tá bem perdida, viu? Jojo Toddynho, por sinal, deixou claro como será a sua gestão política quando ela vencia as eleições e macetou meio mundo na internet nesse final de semana. Sobrou até pra Erika Hilton. Aí eu matou de Hilton, Hilton. E não tolerarei. Quem não tolerou também foi a cadeira do Datena. O diálogo foi mais ou menos assim. Conhece a velha trambiqueira? Que velha trambiqueira? Aquela que te bateu com a cadeira? Enquanto isso, a Bia do Brás tava fazendo ia ia, glu, glu, por aí. Agora, pra finalizar, pega a visão. O Pablo Massal, que por incrível que pareça não é parente do Yuri Massal, declarou ao sair do hospital o seguinte. Se o Datena teve coragem de fazer o que ele fez com uma pessoa do nível dele... Tem coragem de fazer isso com o cara do meu nível. Imagina o que ele não faria com uma mulher, que provavelmente deve ser um nível inferior. Essa eu não entendi legal, não. Pega a visão.